Olá, tudo bem? Eu sou o Gilberto Martins aqui no canal Resistência Contemporânea e já quero iniciar o nosso vídeo pedindo teu apoio. Inscreva se você ainda não está inscrito, convide seus amigos e amigas para também se inscrever e dar um gostei. O gostei é fundamental, como a gente vem falando. Bolsonaro é encurralado porque não consegue entregar a reforma da Previdência como é exigido pelas elites e corporações que o elegeram resolve irresponsavelmente, criminosamente, chamar seu gado às ruas do país. Por que criminosamente, meu querido e minha querida trabalhadora? Bolsonaro não percebeu, porque sua pouca inteligência não permite, foi eleito para dirigir um país enorme e cheio de contradições. Não percebe, porque sua capacidade mental não permite, que não foi eleito para dirigir um condomínio de três apartamentos. O problema é que, graças às deusas e aos deuses, somos um país gigantesco e um país de um povo que briga e está mostrando para ele, dia após dia, nesses cinco meses, que nós, povo brasileiro, homens e mulheres, negros e brancos, ricos e pobres, que pensam em democracia, vamos sair para as ruas para lutar pela democracia, mesmo sendo essa democracia burguesa que nós temos aí. Vamos às ruas lutar. Isso ele está percebendo. Somos um país gigantesco, não apenas no tamanho, mas fundamentalmente na riqueza cultural do seu povo, nas cores, nas vontades, nos sabores, nos jeitos e trejeitos. Isso ele não percebe. A inteligência, a pouca inteligência dele não deixa. Agora, após cinco meses, o cabeça de vento percebeu que não dá conta e resolveu chamar seu gado às ruas, como eu já falei. Olha a irresponsabilidade. Chamou os bovinos para atacar o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, entre outras instituições. O cara não tem condições de conviver com a democracia burguesa que o elegeu. Pelo visto, pela quantidade de pessoas que saíram às ruas hoje, dia 26, acredita-se, bovinos têm sentimentos. Pensam. Refletem a vida. Perceberam os cortes na educação pública, o gás a 100 reais, a gasolina a 5, o dólar a 4,10 e a Disney mais distante. As manifestações são um retumbante fracasso. 2 mil pessoas em Brasília. A Esplanada dos Ministérios, Brasília, às 10h48, desta manhã, a Globo News mostrou, tinha cerca de 2 mil pessoas. A Globo News cobriu ao vivo as manifestações, a favor do governo e contra o Supremo. Foi uma péssima ideia, segundo Paulo Henrique Amorim. Estava tudo programado para as 10h, segundo a apresentadora da Globo News. Desde as 9h começavam a chegar manifestantes, também na Avenida Atlântica, no Rio. Às 10h48, tinha tanta gente na praia quanto na manifestação. E não registrou-se a presença de nenhum negro ou negra. nem viu ninguém em apoio à reforma da Previdência. Então, minha gente, como a Disney está muito mais distante dos bolsominios, eles resolveram ficar em casa e não apoiar o ex-mito. Vamos debater, pensar, refletir um pouco. Muito obrigado e um grande abraço.